Olá queridos amigos, a mensagem do profeta Ageu para o povo de Deus era clara. Eles precisavam repensar na mão poderosa de Deus em favor deles e ao considerarem isso, o Senhor esperava uma resposta de obediência, uma resposta de gratidão. O livro do profeta Ageu está dividido em dois capítulos e apresenta como tema central a reconstrução do templo de Deus, que deveria ocorrer nesse retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, como lemos anteriormente já no livro de Estras. Essa reconstrução não deveria acontecer apenas por conta do edito feito por Ciro, o rei persa, mas porque essa era a ordem de Ciro para reconstruir a cidade, bem como o templo, e essa era uma ordem, sabe de quem? Uma ordem expressa do próprio Deus. Embora tivessem passado por desafios anos antes na reconstrução da cidade pela disputa com os samaritanos, o que Deus percebeu entre seu povo foi, na verdade, um verdadeiro abandono com o templo e sua reconstrução. Mas o templo não poderia ser tratado como um assunto insignificante, já que o templo apontava de maneira didática e palpável em seus rituais diários para a maneira como Deus estava cumprindo o plano da salvação da humanidade. Juntamente com a reivindicação de seu caráter perante o universo, esse era um tema também fundamental visto no templo. O povo não havia apenas abandonado a reconstrução, mas tinha se empenhado fortemente em reconstruir, em construir suas casas, e dessa maneira estava ignorando o templo, que ainda estava em ruínas. Exatos 14 anos antes, nenhum trabalho havia sido realizado novamente, e nesse contexto o Senhor, por meio do profeta Ageu, declarou no capítulo 1, versos 4 a 5, Será que vocês devem viver em casas construídas tendo do bom e do melhor, enquanto eu não tenho nenhum lugar para habitar? Vocês ficam confortáveis em ter uma bela casa, enquanto a minha permanece em ruínas? Ponderem, pensem sobre o vosso passado. E nesse exato momento, Deus relembra todo o povo, juntamente com Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, que a ingratidão deles e a falta de obediência às suas ordens se dão pelo fato de eles esquecerem de onde o Senhor os havia tirado. A ingratidão e indiferença com a casa de Deus era um reflexo do esquecimento deles de que Deus havia feito por eles muitas coisas, e também através deles. Depois desse discurso de repreensão e encorajamento para retomarem com a reconstrução, os versículos 12 a 14 relatam que todos temeram a palavra de Deus e se comprometeram novamente com os interesses de Deus em sua casa. O interesse de Deus em sua casa e em sua causa não é menos importante hoje do que era na época de Ageu. Você tem se empenhado na causa de Deus? Seja com seus dons e recursos, de maneira proporcional às bênçãos que você tem recebido do Senhor em sua vida? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família. Pense nisso com carinho.